Francisco Monteiro, mais conhecido por Zaza, conquistou o público português ao sagrar-se vencedor da edição de 2023 do Big Brother. Após o reality show, esperava-se que o ex-concorrente consolidasse o seu espaço no mundo do entretenimento e aproveitasse a popularidade para construir uma carreira sólida. Contudo, o percurso de Francisco desviou-se do caminho inicialmente previsto e ele acabou por ver-se envolvido num esquema controverso e ilegal, manchando a imagem de um bom rapaz que construiu no programa. A ausência de oportunidades consistentes na televisão refletiu-se na diminuição gradual da sua popularidade. Confrontado com a falta de rendimentos, Francisco Monteiro recorreu às redes sociais para promover casinos ilegais. Estes casinos, que operam à margem da lei, são conhecidos por explorarem a ingenuidade dos utilizadores. Francisco utilizou comprovativos falsos de pagamentos para convencer os seguidores de que ganhava grandes quantias através desses casinos, incentivando outros a fazer o mesmo. A promoção destes casinos ilegais não passou despercebida ao público, representando um forte golpe na reputação de Francisco Monteiro. Francisco Monteiro, que começou o seu percurso com grandes expectativas e o apoio do público português, viu a sua carreira descarrelar devido às escolhas controversas e, segundo muitos, antiéticas. Vemo-nos no próximo vídeo.